Música Alô pessoal, que maravilha, tá vendo o clima? Tá vendo como é que tá o clima aqui hoje? Aqui em Caiaí, essa cidade maravilhosa, chegou elétricos, mobilidade ecológica Além de você cuidar do planeta, você vai economizar muito Sabe por quê? Tem preço de inauguração pra você Toda a loja, vem comigo pra você conhecer, olha aqui, já começa com pipoca Algum dom doce, tá lotada, tá bombando, gente Quinze vezes pra você pagar, vem pra eles elétricos, vem ser elétrico Olha que linda que ficou a loja, corre pra dentro A galerinha tá aqui, olha aquela aqui, ó Um ano de garantia pra você, um ano de garantia Vem ser elétrico, vem aproveitar E o Alex tá aqui hoje, que beleza! O Alex tá aqui hoje Ai meu coração, Alex, mais uma loja Sucesso absoluto, a equipe tá aqui Vem cá Paulinho, vem cá Camila também Toda a equipe reunida Elétricos, mais uma linda loja, hein Alex? Que maravilha! Ah, estamos felizes, né? Graças a Deus Mais uma aí, estamos presente em Itaem Já estavam pedindo a nossa presença aqui faz tempo e chegamos Chegamos, hein? Itaem agora também é elétrica Vem comprar a sua aqui Tem moto, quinze vêm sem juros Tem facilidade pra você comprar, facilidade pra você pagar Brinde especial E esse é o melhor, né Custelinha? Um ano de seguro grátis, hein? Um ano de seguro grátis pra você Vem pra cá O futuro chegou O futuro é elétrico Vem! Que beleza! Que beleza!